Olá galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, gente. Aqui nessa aula eu fiz aqui um e-bookzinho para você estar aí observando, caso você também queira reforçar os conhecimentos visualizando aí o e-book. Aqui eu coloquei como segunda aula. Primeiramente, para acessarmos o Google Classroom é preciso fazer o login em sua conta do Gmail. No navegador Google Chrome. Então você digita na barra do endereço www.google.com, teclando Enter, no canto superior direito você vai clicar em fazer login. Fazendo o login você digita o seu e-mail ou o número de telefone nessa caixinha para acessar. Depois clique em próxima. Depois digite sua senha. Quando você entrar em seu e-mail, você será direcionado para a busca de pesquisa do Google. No canto superior direito você irá clicar nesse quadradinho aqui de nove pontinhos. Aí depois irá procurar por este ícone, conforme a figura 10, que é esse símbolo aqui do Google Sala de Aula. Ao entrar no Google Sala de Aula, você irá clicar em continuar, conforme a figura, aqui embaixo. Você já vai entrar, já está logado, você entra com esse seu e-mail. Outra forma de acessar a ferramenta é pela busca, pelo Google. Você digita Google Classroom aqui na ferramenta de busca e depois você clica em Google Classroom, conforme a figura. Ou ainda acesse o site https2.com.google.com.br. Aí você tecla Enter, conforme aparece aqui na barra de links. E é isso, você entra e acessa aí. Então gente, abri aqui o Google, não se esqueça de se inscrever no canal para estar ajudando o meu canal a crescer. E compartilhe essa aula para ajudar pessoas aí com dificuldade também de acessar aí o Google Sala de Aula ou o Google Classroom. Então você vem nesses três pontinhos e vai procurar o Google Classroom aqui. Você observa que esse ícone que a gente viu na aula anterior, é essa caixinha aqui, né? Esse quadradinho aqui que tem que aparecer para que a gente possa, né? Clicar em cima e acessar. Então eu venho nesses três pontinhos. Vou procurar ele aqui, né? É aquele, olha, o último aqui, gente. Eu não quero deixar aquele por baixo, né? Vou clicar nele, segurar e arrastar até em cima. Vou arrastando, vou arrastando. Eu posso colocar ele aqui como primeiro, segundo, terceiro, quarto. Vou deixar por aqui mesmo, tá bom? Para quando eu entrar aqui, sempre visualizar ele. O que é que eu faço? Eu clico em cima dele. Quando eu vou clicar, eu já vou ser direcionado para o Google Sala de Aula. Então aqui eu venho clicar nesse mais, ou eu venho participar de uma turma, ou eu venho criar uma turma. A outra forma que eu posso estar acessando também, com esse mesmo e-mail, né? Vou mudar aqui, porque sempre muda. É você digitar aqui, ó. Google Classroom. Então, quando você digitar aqui na busca, vai aparecer aqui, ó. Google Classroom. Então essa é uma outra forma de você encontrar. Então aqui carregou. Eu posso aqui estar criando a turma ou participando, tá bom? E uma outra forma, né? Eu vou voltar para a tela lá. Vou tirar daqui. De uma outra forma, é você pegar o endereço, como a gente viu aqui. Pegar o próprio endereço aqui, ó. Https dois pontos classroom.google.com, né? E colocar, digitar aqui na barra de links e apertar o Enter. Eu vou ter acesso à sala, minha sala de aula, tá bom? Então tá aí, essas são as formas de você acessar o Google Sala de Aula. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, compartilha. Se inscreva no canal para estar ajudando aí a esse canal crescer cada vez mais. Muito obrigado. Tchau, tchau. Abraço.